Ó, ó, ó É onde chegar na produção, que ensina me fala Minha mãe fala, toma juízo Eu falo, mas eu só tomo o dia que dança Me respeita, menino, foi brincadeira Pra te ver, eu vou me embriagar É caminho da noite, é caminho dos pés É caminho de tudo lá dentro Amaral de fichado, apenas aberto pra quem É de fichar, quando a música tocar No automático os M's começam Os M's começam Os M's Encontra a gente que queima um M Encontra a gente pro money gastar Encontra a gente na vibe da música A mulher encosta pra gente gostar Encontra a gente que queima um M Encontra a gente pro money gastar Encontra a gente na vibe da música A mulher encosta pra gente tocar Encontra a gente que queima um M Encontra a gente pro money gastar Encontra a gente na vibe da música Que a mulher encosta pra gente tocar Minha mãe fala, toma juízo Eu falo, mas eu só tô no dia que danço Me respeita menino, foi brincadeira Partiu beijo, vou me embriagar É caminho da noite, é caminho dos pés É caminho de tudo lá dentro Amaral de fichado, apenas aberto Pra quem é de fichar ou na música tocar No automático os M's começam Os M's começam Encostar a gente que queima um M Encostar a gente pro money gastar Encostar a gente na vibe da música A mulher encosta pra gente gostar Encostar a gente que queima um M Encostar a gente pro money gastar Encostar a gente na vibe da música A mulher encosta pra gente tocar Encostar a gente que queima um M Encostar a gente pro money gastar Encostar a gente na vibe da música Que a mulher encosta pra gente tocar